Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado de Habitação, Sr. Secretário de Estado do Tesouro. A Auditoria do Tribunal de Contas à Inventação do Património Mulher do Estado permite-nos concluir, primeiro, que o Governo, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, não conhece com rigor o património do Estado, segundo, que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças não faz a gestão do património do Estado minimamente aceitável e exigível aos tempos atuais, terceiro, que 65% do património que está inventariado e registrado na plataforma está registrado a valores de 2010 ou anteriores e que, passados 10 anos, temos 10 anos sem correção de valores, 10 anos sem a calcular a degradação dos imóveis e sempre que aparece um interessado e adquirir um desses imóveis, nomeadamente autarquias, os valores iniciais das propostas são muitas vezes disparatados, são valores fora do mercado, porque os imóveis, sobretudo os edifícios, o que têm é a estrutura, de edifícios já têm pouco. E, por isso, isto tem algumas consequências, não só em termos de gestão do património, mas também, creio eu, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, na Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado de 2019, em termos de património, refere-se ao património registrado na plataforma, cujos valores estão desatualizados e, de certa maneira, se compromete um pouco a fiabilidade e a credibilidade da Conta Geral do Estado. E a pergunta é essa, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, concorda ou não comigo que essa deficiente inventarização e dos respectivos valores põe, de certa forma, em causa o rigor da nossa Conta Geral do Estado. A segunda questão é quando teremos o registro do património definitivo, a famosa plataforma final, que permita o cabal conhecimento do património do Estado e a sua gestão, mas também que permita à sua Secretária de Estado da Habitação executar boas políticas no setor da habitação, como é a sua intenção e que todos nós aguardamos. E já sei que respondeu 2021, 2022, mas 2022 é a lá longo e nós precisamos de acelerar o caminho. Um alerta, Sr. Secretário de Estado do Tesouro e para o Governo, há uma série de patrimónios que estão identificados como sendo património do Estado, primeiramente as casas florestais, as casas dos cantonais... Eu concluí-se, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. E há algumas casas ainda da Guarda Fiscal, cujos Estados só têm direito de superfície, não têm a propriedade plena. E eu creio que muitas vezes isso é esquecido e quando há interesse em passar para a negociação, eu acho que realmente nunca se concretiza porque realmente o Estado não pode vender esse património tal como perspectiva a não ser subconcecionar o património. Obrigado.